Fala aí galera, beleza com vocês? Hoje de volta aí depois de um tempo sem postar vídeo, mais um vídeo pra ensinar vocês a mexer aí no explorador de arquivo e ocultar ou modificar o jeito de exibição dessa página que vocês estão vendo, que é o explorador de arquivo pois no Windows 10 quando você abre, você tem a opção aqui, deixa eu só resetar aqui, você tem essa opção aqui de ver os arquivos recentes, aqui não tem nada porque eu reconfigurei, mas geralmente aqui, quando você abre o explorador de arquivo, fica aqui já em acesso rápido, que mostra aqui tudo que foi aberto anteriormente no explorador de arquivo, no seu computador então como você modificar pra aqui não aparecer mais nada, ficar oculto, quer ver? Eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem, eu vou aqui em vídeos, vou abrir aqui o ArcherDog2, certo, aí eu vou fechar, deixa eu ver se ele vai memorizar, não, ele não memorizou, mas deixa eu abrir aqui, aí vamos abrir aqui essa foto aqui pronto, abrir, aí eu vou fechar, vou fechar, eu vou abrir aqui, ele mostra aqui, tá vendo? Então o modo que você vai acessando as coisas vão ficando aqui então a gente vai modificar assim desse jeito, você clica aqui no acesso rápido com o botão direito do mouse, vai na opção, em opções, com o botão esquerdo se você desmarcar essas duas aqui e der um ok, ele ocultou, tá vendo? Ele oculta tudo, então nada vai ficar sendo exibido aqui, só vai mostrar pra vocês isso aqui pra você ter um acesso rápido a essas coisas aqui, ok? Então, ah, mas eu não quero nem que fique aqui no acesso rápido toda vez que eu abrir aqui o explorador de arquivo, eu não quero nem que venha pra aqui eu quero que seja igual ao Windows anterior então aí você vai aqui, opção, ele de novo, botão direito, opção, e aí vai aqui e muda pra meu computador dá um ok, e aí toda vez que você abrir o explorador de arquivo, vai cair direto no meu computador, que aparecem essas pastas aí que você já sabe então essa é a dica aí como mexer no explorador de arquivo, acesso rápido, ok? Dica básica e rápida pra você, básico que precisa de coisas básicas e usuários, né? básicos também. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fui!